Fala aí galera, salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como é que vocês estão, Duque Tranquilo? E fala de Misericórdia, esse canal não é só meu, como é que vocês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, tamo junto com o nosso como que vamos. Já vai deixando aquele like no vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no sino também, ativa o sininho, tamo junto, como que vamos. Tô aqui filmando a KTM Duque 200, coloquei na capacete de companhia em Ribeirão Preto, tô longe galera, tô longe, saí de São José do Preto pra trazer novidade aqui pra vocês, que vocês merecem né. Esse segmento aqui, tá linda demais, também é a primeira vez que vejo uma KTM Duque 200 pessoalmente, essa é a modelo 2019, tá louca, tá caramba. Olha que design agressivo que ela tem, arrojadona, roda laranja, bem estilo da KTM mesmo, essas motos são espetáculos, show a parte. Vou pegar um pouquinho mais de longe aí pra vocês verem ela inteira, olha só, sensacional. Me perdoe pela falta de espaço, tá galera, não tô tendo muito espaço pra filmar aqui, talvez eu não consiga pegar alguns ângulos aí específicos. Mas pelo menos dá pra mostrar o foral da moto, os retrovisores, o estilo né. Lembra muito o retrovisor da CB300, esses retrovisores aqui, que inclusive coloquei na minha GSX, que são menos feios do que os originais. e melhores em campo de visibilidade do que esses retrovisores esportivos, o estilo Rizona. Olha aí ó, é, essa moto aqui, olha só, peraí velho, olha aqui velho, é, velho que tá na onda. Muito bonito né. Tentando aproximar o vídeo aqui, porque eu não tenho espaço tão carinho. Bonito né. Dá mais um 360 aqui na moto, pra filmar pra vocês. Tudo conteúdo pra vocês, galera. Vários estilos de motos diferentes, pra aparecer aqui no final, pra vocês ficarem por venda. Aproveitei, eu tava aqui em Viva Rio Preto, testando as motos da Triumph. Recebi o convite do Thiago, agora passei aqui. Tinha trocado ideia com o Eduardo, que é gerente aqui da loja. Eu tô filmando aqui as KTM também. Já que na minha cidade não tem esses concessionários. Beleza? Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Já tá sem chave aqui, então não dá pra mim mostrar o painel ligado. Nossa, painel desligado, tá aí ó. O modelo dele. Nossa, cheiro. Se eu não me engano, é igual o modelo anterior da Duke 390. Não o modelo atual, o modelo anterior. Acho que é o mesmo. A moto é bonita, hein cara. Olha a verdade. Desenho bem amordado, com uma 200. É isso aí, ó. Cheio dos acessórios, cheio dos negócios que a gente tem que ver. Diferenciado. Tamo junto galera. Vou ficando por aqui, aquele abraço. Fiquem com Deus. Vamo que vamo. Vamo. Vamo que vamo. 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 Obrigado.